O que eu tô fazendo aqui? Me solta daqui! Alguém me ajuda aqui! Eu não sou louca! Enfermeiro! Boa noite, Jade! Você não tava chamando alguém agora mesmo? Eu tô aqui. Não, minha chefe. É você que tá fazendo isso comigo, não é? É pro seu bem, meu amor. Eu sei que devia estar preso aqui, seu delinquente. Seu delinquente. Seu demente. Eu? Eu que sou demente. Eu não sou a mãe de natural daqui nessa história, não. Cadê meu filho? Cadê meu filho? O que você fez com meu filho? Ele não veio. Pra falar a verdade, ele queria vir, mas eu achei que podia ser perigoso. Não sei do que você é capaz dessas condições. Você me paga quando eu sair daqui. Você espera, Leonardo. Você me paga. É melhor não esperar. Sabe por quê? Porque você não vai sair daqui tão cedo. Me tira daqui agora! Me tira daqui agora! Por que você tá tão nervosa, Jaque? Eu tô sabendo que você tá recebendo até visitas aqui. Eu não recebi ninguém além de você. Como é mesmo o nome dele? Rafael, né? Sujetinho desagradável. Eu tenho a leve impressão de que ele não vai muito com a minha cara. Por mim, tudo bem. Eu também não vou com a cara dele. Escuta bem. Eu não quero nunca mais olhar pra essa sua cara, entendeu? Nunca mais. Eu não quero nunca mais... Presta atenção! Presta atenção. Eu só vou sair daqui onde eu quiser. Você entendeu? Só que antes, a gente vai ter que ter uma reflexinha. Jaque, sabe que você ficou muito bem assim? Ficou muito sexy. Você é pirata? Você é doente. Engraçado de acordo com o diagnóstico do médico, pirando aqui no seu. Leonardo, me tira daqui. Você sabe que eu não sou louca. Por favor, me tira daqui. Foi você que escolheu isso, Jaque. Você podia estar vivendo numa boa, com o Joaquim, comigo? Eu prefiro morrer do que viver com você. Com você, Jaque. Podia ser tudo diferente. Tudo tão mais fácil. Ai! Você... Você tá me batendo, porque eu tô aqui presa, não é? Como você bate em criança, não é? Eu ia me chamar! Eu ia me chamar! Eu ia me chamar! Eu ia me chamar! Se você fizer isso de novo, você vai ver seu filho e nem mais ninguém! Solta!